A rodada 17 do Campeonato Brasileiro, serão 38, Saravia, busca o passe com o Paulinho, na direita, chega por baixo o Alan Paoli, já tinha trabalhado com ele também no Santos. Alan tentava o toque de primeira pro Gabigol e a bola acaba saindo, domina na esquerda e toca pro Alan, no meio campo vai avançando, de pé canhoto, bota a bola pro Wesley lá no lado direito, ataque, com o Felipão, o Paulinho faz uma das pontas, mas nesse lance você viu como ele buscou o facão, buscou se aproximar, é importante, vai pra bola com o pé direito com curva, afastou o Alan, a sobra com o Otávio, tentou bater pro Hulk, lá na direita, contra o Alan, Hulk tava pressionado, ficou sem a bola, batalha, batalhou pela bola. É tradicional, né, ele bate na direção do gol, esperando que tenha um desvio, mas tentava subir o Bruno Henrique, subiu mais do que ele, o Saravia, Alan, com o Felipe Luiz, olha isso, se apresenta o Felipe Luiz, se oferece também o Alan, tenta avançar, no meio de doita, tenta escapar do Pavon. Alan, a bola rasteira, com o Wesley, Alan de novo, Felipe Luiz foi esperando a bola dele, olha, Paulinho tocou, Alan recupera, Fabrício Flamengo, Hulk leva pro pé direito, tenta avançar, trombou pro Felipe Luiz, Henrique, quem tá mais inteiro, quem tá mais encaixado no jogo, Atlético ou Flamengo? Flamengo trabalhando a bola no campo de ataque, Alan... ...e cria uma chance claríssima, como foi do Gabi. Como agora, enfiada de bola pro Alan, que ganha espaço, marcação, e a bola tá com o Vitor Hugo. Alan... ...o Alan, já recebeu, tá com ela, tenta o lançamento pro Everton Ribeiro. ...e nada mais sério, o Pablo começou um aquecimento aqui, mas agora parou, a princípio nada mais sério com o zagueiro do Flamengo. ...de casa cheia no Independência. Alan... ...Gerson, os principais criadores do Flamengo, muito marreiro, próprio Gerson. Alan... ...busca a bola lá no meio-campo. ...mas quando entra aí nessa zona do campo, é onde tá curioso. É, e teve treta também na torcida do Flamengo, né, Guto, no intervalo, né? Para, pensa a jogada, Alan, lá de frente pro lance, dá aquela mapeada em quem pode receber a bola. Agora o Pavon tá ali na marcação, e a bola vai chegando até o... Alan, mais uma vez. ...outra vez o Atlético volta. ...o... ...chute do Hulk, sempre merece a tempo. ...raestro Júnior e pelo Henrique Fernandes, o nosso pequeno área, tenta subir o batalha. Corre na bola o garoto Vitor Hugo, não deixa sair. O Atlético. Alan... ...no placar um para o Atlético, o gol do Paulinho aos 32 do primeiro tempo. Zero para o Flamengo. Agora, filha... ...de três minutos. Etapa final. Alan... Nunca escutou tanta... O Flamengo em caso de vitória... O Sarávia já tava assim no segundo tempo, né? O Ariano entra... ...no nível do primeiro, melhorou, piorou, me conta aí, Maestro. Com intensão pro Flamengo. Botando de vez fogo no jogo. Falta do Gerson, ou do Alan. Temos alguns corregões aí no campo. E olha que o gramado do Independência hoje é o melhor que tem em Minas Gerais. Vê que cada mexida, sai gente interessante do banco. Arrascaeta. Na frente, Wesley diante do goleiro, tocou pro... Subia de cabeça e tirava o Pablo. Alan... Batalha do campo de defesa. Alan fez o corte. E o árbitro apita pela última vez.